Música 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 Tu es ici Tu es ici Tu es ici Fasse ma courbée dès que je suis Sans d'être Sans d'être Mais pour toi faire de vie Mais pour toi Ca t'offre Mais pour toi Mais pour toi Mais pour toi Tu es ici Mais pour toi Tu es ici Je suis là Tu es ici C'est pas Mais pour toi J'ai 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 A história do gosto que saiba Aixe-me, aixe-me Aixe-me a palavra, aixe-me 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 a palavra, aixe-me Aixe-me Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém! E é resistência, muita fé, e é resistência, muita prosperidade. E é resistência, nunca tira a vida que ela era, é felicidade, é felicidade, mas o Brasil é o próximo ano. E é resistência, nunca tira a vida que ela era, é resistência, nunca tira a vida. E é resistência, nunca tira a vida que ela era, é resistência, nunca tira a vida. E é resistência, nunca tira a vida que ela era, é resistência, nunca tira a vida que ela era, é resistência, nunca tira a vida. E é resistência, nunca tira a vida que ela era, é resistência, nunca tira a vida com a vida. E é resistência, nunca tira a vida, é resistência, nunca tira a vida. a 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 Eu primeiro prédio a dito a ordinar toda a defensa, que é circunstancial, que é existencial, eu prédio, você prédio, você prédio, você prédio, essa é a notion de prioridade, é que é o desmoigre de nossa adoração, que é o desmoigre de nosso Deus, que é o desmoigre de o que nós pensamos, de o que nós pensamos, de o que nós pensamos, que Deus é para nós. Nós, Matthew 6,3. eu soupe isso lá, chêcheu primiéroração, para que nós que somos da mauvaise amnose, Deus deve ser lá, priam. É uma questão de prioridade. É como essa. É como isso. É porque nós vamos ao mesmo tempo, nós vamos ao mesmo tempo de rar. Nós vamos ao mesmo tempo de rar. Antes de ter uma questão que nós vamos ao mesmo tempo, nós vamos ao mesmo tempo. Nós vamos ao mesmo tempo. Muito obrigado. Sim, o presidente está bem forte. que ele teve esse emprego. Como é que ele deve economizar, garantir ou compensar se ele deve pagar tudo em 1 mês. Para que ele compreva seu salário e amende tudo isso. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a Jesus. Sabe que você está dizendo de minha intervenção, mas eu não profitei da questão, não é? Veja você? Como portode, Gémino é, segurança à merca, São for os dos de Deus, existindo, no melhor Decatur de transmissão, no menor Decatur que acho que o個 for mallão seja e quem Inぶiciaçãoạo é孤 4П2. O ministério do Espírito. Então, você vai estar na verdadeira. Isso significa que nossa vida vai ser uma vida de adoração. Nós vamos adorar o Israel. E isso é o que o povo é Israel. Você é o meu povo, e eu o meu povo, é o meu povo, é o meu povo, é o meu povo, é o meu povo. Então, isso é o que vem uma relação de adoração que se dá para ser o povo. O povo é Israel e o Deus que é Israel que é tudo isso. E isso é o que Cristo é venu fazer. Ele é venu nos associar à essa adoração. E no caso do encar de reivindicatória, isso é que Deus que é Israel devem adorar a Deus. Nesse-pas-pa? A verdadeiro que é o que Deus te abençoe, Deus é o que Deus te abençoe. Mas Deus te abençoe, o povo de Jerusalém, nos dizemos ao nome do E cada vez com os bem. Então, o pagamento da vida, o sistema de reivindicatória, é um acto de adoração, é o diabo da vitória. Tanto que Deus o irmão des Jesus, o que tudo o que a morte, a Deus, Então, nós devemos ser d'abord des adoradores, des adoradores. Então, nós devemos ser uma adoração. A vida que você aporte, você aporte uma adoração, significa que a idade, o conceito de pré-éminos, a prioridade de Deus, acompanha todos os desafios que você vai fazer. Isso não é o que você aporte, mas você vê tudo em Deus. Aleluia! Você vai ver que você não vai precisar de fazer isso. Você não vai precisar de pré-éminos, 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 porque você tem que você sabe que é um ato da Dora. Diz Abena a Dora. E você deve dizer, em verdade, se eu não sei que o Senhor me diz em conta de meu irmão, se não tem a palavra, se não tem a palavra de culto, não é? Eu perdoe o plano de Deus, eu perdoe o plano de Deus, tu avoues, eu perdoe o plano de Deus, eu perdoe o plano de Deus, eu perdoe o plano de Deus. Agora, se você está em uma igreia e que a grande gestão racionária, de todos os revenus, se você não tem a vontade de pagar a vida aqui, eu vou fazer um desafio para economizar isso, para serpular isso. Se você não é muito forte como eu, se não é muito forte como eu, você vem ver a Deus e o amor de Deus. Aleluia. Mas se você é forte como o Brasil, se você é forte como o outro país, você não pode esperar a fim de noite. Amen. Se a gente fez isso, mardi, no serviço do nosso filho, na glória da juventude, no serviço do nosso filho. E depois tu me deu o serviço do nosso filho, não sei como eu falei isso. Eu disse, quando a vida da adoração, ao momento de fazer o serviço, não se pegue a todo momento, porque? Porque é um acto de adoração, um acto de adoração, não está? O salário, é um benefício fixo, mas as revenus que não são fixos. Quando você é fiquel, a graça de Deus que te surpreende, e que a graça de Deus que te organiza e que você monta, você consiga para prever sua passage e que você tenha graça. Você espera a graça de tempo para prever a vida, você quer dizer a graça de graça e a graça e a graça. Você quer dizer o que você quer dizer a graça, a graça de graça, a graça de graça, a graça desse jeito, com a graça da graça. A graça de graça e por na graça. Você não é forte, cada dia tem a reunião de Deus. Deus te faz visita rapidamente. E você explica o problema de Deus. O nome da Tuyuma. Você pode localizar o pastor e te trouxe. Se você conhece, onde está a posição ele? Ele é rapidamente. E você honora o que você ganha. Amém. A S.M.S. 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 Amém. Amém. Isso é um acto de joia. É um acto de joia. É ele mesmo que ele entrou na Alliance. Prenez pointe à sa préoccupation que je peux permettre de situer le contexte du Nouveau Testament. Quand nous prenons Dieu pour un chapitre 9, nous descendons, avec l'État que le riche qu'il était, puisse l'éteindre. Il s'est fait pour nous, afin que notre richesse, sa richesse nous soit éputée. Et donc, si c'est quelqu'un oui et qu'il est moins pour nous, ça veut dire que nous lui attendons. Dans la dispensation de la grâce à laquelle nous sommes, nous appartenons à Dieu. Maman Moro appartient à Dieu. C'est-à-dire que sa vie appartient à Dieu. Toutes ses révenues appartiennent à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, dans le contexte du Nouveau Testament, que c'est que l'on perd, en particulier dans l'Église primitive, jusqu'à aujourd'hui, on parle de libéralité. Et quand on parle de libéralité, on est plus sur l'exigence de la difficulté contrainte. Une limite, un baromètre qu'on n'est pas facile. Dans la dispensation dans laquelle nous sommes, moi je peux décider sur moi de donner 20%, je peux décider sur moi de donner 30%, je peux décider sur moi de donner 40%, je peux décider sur moi de donner 50%, je peux décider sur moi de donner 100%. Est-ce que vous voyez? C'est pas convenance, un accord avec ce qui était dans l'Ancien d'Alios, que l'Église, les hommes de Dieu, nous disons pour ne pas que ce soit fatos que le peuple de Dieu, à cause du milieu de la foi. Le minimum, c'est-à-dire. C'est-à-dire que le plus bénéfice, c'est-à-dire qu'il a pu susciter tous nos biens appartiennent à Dieu. Il n'y a pas de biens parfaits. Amen! Tous nos biens appartiennent à Dieu. Tous nos biens appartiennent à Dieu. Tous nos biens appartiennent à Dieu. Et il y a un accord église, on peut convenir effectivement des systèmes de réunions, des systèmes d'organisation de nos réunions pour le fonctionnement de l'Église et pour l'assistance au sein. Ça, chaque église locale organise. Et quand nous sommes organisés, il y a le truc de l'Alliance, de la Dune, il y a des mobilisations, c'est-à-dire que nous faisons, nous sommes en association. Amen! Maintenant, si vous voulez, selon ma foi, ma foi, je veux vous voter Dieu. Dieu veut décider de payer tous les douze, pour aller dîner au bout. Amen! Mais c'est selon ma foi que vous pourriez être dans l'Alliance, dit Dieu, pour chercher quelque chose. Alléluia! Alléluia! Amen! Mais quand je veux le faire, Dieu est finalement le fidèle, il faut avoir une multiplication. Là où tu ne dois pas t'arrêter, pour celui qui a posé ta question, quand tu vas profiter, Dieu, il ne faut pas venir à l'Abonne, tu as adapté à tous les réunions, de tous les réunions, c'est-à-dire ton alliance avec Dieu. N'est-ce pas? Mais, tous les réunions, les réunions, par rapport à ce que tu as fait, tu vas publier de la vie dessus. Yes! Tu as fait quelqu'un qui va profiter. Amen! Par la foi, il est s'étudier, mais on est en train de dire, puisque on est en train de vivre, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a. Par la foi, je donne, il est en train de vivre, 600 000. 600 000. 600 000. Papa, par la foi, je sais que tu vas sécuriser mon ami. Voilà, il était dit, il nous a amené, il est en train de vivre, il y a. Amen! Il est aussi, il va ouvrir les portes, il y a. Comme tous ces vices, il y a comme référé, quand Dieu les consale, tu vas en toi. Tu vas en toi. Tu vas en toi. Tu vas en toi. Amen! Et je sais que le Dieu que nous servons, il est un Dieu qui est fidèle. Amen! Il est un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle à son alliance. Amen! Alléluia! Il est fidèle à son alliance. Voilà pourquoi je suis marquée. Tout en voyant ma foi, parce que notre papa a déjà dit, pour encourager quelqu'un. Nous sommes les dispensateurs d'un mystère de Dieu. Nous sommes les dispensateurs des biens de Dieu. En réalité, si nous voulons être confonds à la parole, l'exemple tout à l'heure, tout devient à partir de la vie. Il faut dire quoi? Amen! Donc, tu vas en toi, il y a un parti à Dieu. Amen! Il y a un parti à Dieu. Il faut dire Amen! Amen! Nous sommes les administrateurs des biens du Seigneur. Je viens, tu vas poser ta question tout à l'heure. Nous sommes les gestionnaires des biens du Seigneur. N'est-ce pas? Et ce qu'on attend des administrateurs des gestionnaires des biens du Seigneur des biens du Seigneur c'est qu'ils soient prouvés fidèles. Amen! C'est qu'ils soient prouvés fidèles. C'est-ce que je voudrais engager un frère, je voudrais engager une soeur à être fidèle dans l'alliance parce qu'ils concèdent le tournir et le recevoir. C'est un principe auquel Dieu est attaché. Alléluia! C'est un principe auquel il a affiché. Amen! Il y a notre papa qui a eu l'occupation. La question que je vais poser, j'ai échangé de suivre avec deux frères. Un frère, oui. Et comme ça pourrait être aussi une frère, c'est ce que je voulais la poser aujourd'hui. Ça peut m'attirer moi le plus... Il est soumis par un pasteur et celui qui fait ses cours dans une église. Alors, il m'a posé la question de savoir à qui pérenne-t-il Satie? Moi, je lui ai dit dans l'église où il fait ses courses naturellement, c'est d'abord il doit pérenner Satie. Il m'a dit non, que le pasteur n'est dit pour lui, pour lui, mais pour lui, il joue pour lui. Donc, on est à m'attirer. Je suis là, comme vous êtes prévoqués d'abord, ça peut aussi résister. Monsieur le Président, nous avons été prévoqués que j'éduquais, c'est la parole, à la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout et en tout, nous devons être, nous devons faire pleinement dans une identité spirituelle. Amen. Je vais appliquer ça à notre Christ. Hein? Prenons un exemple pour quelqu'un qui est fidèle de l'église de gloire. Jusqu'à plus du contraire, ton nom est sous la liste du nom de l'église de gloire. Tu fais tes vues, tu dominiques. Un petit nom. Un petit nom. Un petit nom. Un petit nom. Là, c'est encore une question qui se dit dans cette tempête. Tu fais tes vues dominiques au. Anélise, si c'est de gloire. Tu es soit la nourriture pour en avoir. Anélise, si c'est de gloire. On n'a pas de décès pas à l'église. Où tu vas te plier de la dîme. C'est où ça? Anélise, dévanger, si c'est de gloire. N'est-ce pas? Dans l'exercice de ta foi, tu peux avoir des connexions des personnes ressources qui viennent te coquer, qui viennent te chanter des montants de toi. N'est-ce pas? Et qui te dispensent des biens spirituels. Mais c'est normal que ces personnes-là jugent des biens à des biens. Mais un homme de Dieu qui est externe à l'autorité de l'église. Il n'a plus de toi. Il ne peut pas ré-authentiquer à tout. S'il répondit, on lui dit c'est un monteur. C'est le petit parce que Thalila il a dit ça. N'est-ce pas? Maintenant, toi, le docteur, l'administration dans laquelle nous sommes écartés par le ministère du Saint-Esprit. Dans ton adoration, l'Esprit peut te dire Papa, qu'il plaît, dans cette fois-ci dont l'adulte a été serviteur de Dieu. L'adulte, ça n'appartient pas au pasteur David, ça n'appartient pas à Papa Apote, on ne donne pas à Papa Richard, on donne sa vie, on donne ça à Dieu. Donc, c'est Dieu qui est le gestionnaire de ce qui a passé. Donc, Dieu veut te dire que ce qu'il plaît, pour cette fois-ci-là, donne la vie à laquelle c'est l'Esprit. Tu n'as pas péché. Tu as entendu la voix de l'Esprit. Quand tu m'emmèneras avec l'Esprit, tu ne péchores pas. Sinon, c'est le principe de l'Eglise, de Jésus-Christ, de Nazareth. Donc, là où tu attends, c'est là que tu m'aimes à Dieu. C'est là que tu m'aimes à Dieu. Amen. Et moi, en fait, l'homme de Dieu, il m'a dit que tu dis quelqu'un. Et c'est qu'il avait réfléchi d'avoir passé. En l'homme, il m'a poussé quelqu'un pour tu m'aimes à Dieu. Donc, appétit. Pourquoi? Parce que c'était l'adoration. Amen. Si tu es fidèle de la suite de la loi, tu m'aimes à Dieu ici. Amen. Amen. Et bien, je fais quelques jours. Nous l'avons de Dieu. Amen. Toi, il y a tellement des caisses de fidélité sur la soirée de l'amour de Dieu. Et vous pouvez présenter les caisses pour ne pas fédérer à Dieu. Quand tu étais présent, toi, il a démarré à la maison de Dieu. Maintenant, pourquoi tu étais en paix? Tu es à Dieu d'avoir 10% dans ta main. Je ne sais pas à la maison de vous. Pour moi, c'est l'événuation. Dieu t'a dit qu'il faut donner 10% à l'Église. Moi, tu dis que il y a un nom de Dieu qui est en source de bénisseur de toi. Donc, dès que tu viennes, comme la croissance peut se faire une différence, tu peux garder à l'aide d'avoir 10% une offrande à l'intérieur parce que Dieu c'est une offrande. Amen. Plus de 10% de l'Église spirituelle. C'est vraiment que tu le soutiens. Bien, parce que vous faites un combat que vous faites en danger. C'est pas crier, c'est crier que tu t'ubles vous-même, dans la croissance. Quand tu tiens parce que tu te suites moi, il y a un homme à dire à l'Église. Quand il est pas que les personnes n'apprent pas à l'Église, ils trouvent que tu as mal âgé. c'est moi que tu n'as pas crier. Quand tu fais trop ou moins, tu es avec des liens. Je ne suis pas crier, c'est nécessaire. C'est pas que tu as l'impression que je suis en plus haut d'Église, ils ont l'impression d'un mercenaire et de quelqu'un qui travaille dans l'Église qui n'a pas les mêmes relations. Alléluia. Le mercenaire, lui, il est capable de s'arrêter. Donc, quand il est passé en dehors, il faut faire les ouvrements plus. Et comme il a dit, je veux faire tranquille. Ce n'est pas tout le monde qui est inspiré par l'Église de l'Église. Amen. Dans le réunion, on vous dit, la plupart à 100% ou à 90% dans l'Église à dire et ceux qui étaient en dehors, faire sauvement que Dieu devait le nom de Jésus. Amen. Et qui va compléter parce que il y a un homme de Dieu qui avait ses services, n'est-ce pas, qui était un peu plus. Donc, à l'Église, il y avait tout le monde était la conquête. Il y avait tout le monde qui était le soutien jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Amen. Il y a beaucoup d'amis dedans. Donc, maintenant qu'il est heureux, ça va. L'homme de Dieu, un jour, par l'autre, visite à son fils au travail, il arrive, il reconnaît ses collègues comme le Dieu du quartier, qu'il soit un citoyen sans atteinte. Il y avait des hommes dans les hommes de Dieu qui vivent dans les autres entières. L'homme qui était à l'heure de Dieu où ils sont venus les hommes de Dieu et ils ont été catégloriques. Ils ont noiré ça! Ils ont noiré ça! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. 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 O mesmo que o dinheiro, você vai fazer a sua sociedade, não vai para entrar na sua sociedade beta. Na sua sociedade beta, você vai fazer todos os seus contrats. Você vê que você está aqui. O que você está fazendo? Você está ajudando. Mas você está ajudando. Se você está na mesma sociedade, você trabalha. Você não está tentando de remover a sua aliança, mas você quitte a prévência. Você tem um outro tempo, tem um novo contrato. Você está ajudando. Mas eu tenho vontade de alimentar a minha vida. Não é o mesmo trabalho que devemos continuar? Não é o mesmo trabalho que devemos continuar. Não é o mesmo trabalho que devemos continuar. O segundo trabalho que você faz não vai ser para que a melhor. Não, não é como isso que todo mundo consegue. A gente já disse antes que seja a plena, que seja a vida, que seja a vida, que seja a agência que seja a agência que a gente tira a Deus, é a reenacta ou não? Não sei porque... Ela é... Ela é que é adorâci. E lá, onde há adorâcio, ele faz parte da切idade do 제 communicate, do autor. Фairado nos péssos em mente e em fé. E? Que você conhece lá onde você é batido, ボ que você tem algum problema, É isso que eu espero v avere a incontence, legal a nos OND de thank You MHH. Que eu pain �emente faça? O bom sentido, no meu ouro promesse! Não gramunS perda-se a Deus para a preso de Deus. Não gramunS perda a nós por, que nós podemos amar a consciência de Deus. A gente vai, colocar sua palavra a o que Deus te disse. Amém! Amen! na minha andare! E eu vou concluir com essa importância. Essa é a minha prião para a Igreja, ao longo da Igreja. Amém. Amém. Vejam-se, o lundi, eu estou aqui com um pastor, e há um jornal de pastor, em relação a essa situação. Mas eu mesmo tenho sido edificada. Amém. Porque você está passando pela boca de um Senhor, que meu mestre foi fundado, para ouvir minha inteligência sobre a palavra de Deus, e sobre o princípio de Deus. Isso é importante que você consegue ver a vida. Em relação a alguém. Bom. Não você já. E. No objetivo da semana mesmo eu, eles dizerem que o meu mestre tem um jornalizante, um jornalizante, que o jornalizante tem um jornalizante, Estão memenjados a confundido e esteja para a continuação. Vejam-se, juntei que o jornalizante tem um jornalizante, tenho um jornalizante, que tem um jornalizante tem um jornalizante, porque a gente tem um jornalizante tem um jornalizante. O que Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Amém. E quando nós temos o serviço dos ofrendos, não é normal que Deus nos abençoe, um frate que possa ser um ofrendos. Nós nos seduímos nós mesmo, quando dizemos, Senhor, não se lembre de Deus que Deus nos abençoe, Deus está se atingindo, Ele está em isso, Ele não deu-te-teu a ninguém, isso é eu. Então, Deus dos mendor. Ele declarou, Jesus nos abençoe, Ele diz que de 62 deuses contribuos, Jesus nos abençoe. I EU عليcido orders de fazer um a twenties, todos os que os mandam, eles vão fazer o emprego. Depois da minha equipe, você vai fazer 206 a cada, para que você se venha sem. Por isso, você vai ser sem. Você não seme, você não seme. Você não seme, você não seme. Você seme, você não seme. Você seme, você não seme. Você seme, você seme. Você seme, você seme. Você seme, você seme, você seme. Amém. Quem foi te livrar. Esse dia para o servi das emprego. Isso é meu nome. Você vai fazer esse dia para o servi das emprego. Se você seme. Você não seme, você não seme. Se você não seme. Se você não seme. Se você não seme, você vai te levar a mão. Vamos te dar para o serviço. Para que a prensa mais um prazer. Para que a prensa mais um prazer a gente. Não há prazer. Mas não há prazer. Amém. Mãe. Amém. Amém. Dê-tê-me que tu as commencé à faire aujourd'hui. Amém. Admin. Dê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Dê-tê-tê-tê-t-ự. O que é isso? Obrigado. 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 Então, eu vou deixar tudo. O que você faz a verdade, você pode não fazer isso de novo. Normalmente, não tem um problema que você vai fazer. Quando você está em volta, precisamos de um time, você está até cair de cair de cair de 600 mil, mas não é nada. Quando você está com um time, você está com um time, você está com um time, você vai fazer um time que você não sabe. Você vai fazer um time de cair de cair. Nós sem a não mais a ninguém. Você não consegue a duem. Nós temos a duem a de noção a Deus. Amen. Amém. Amém. A duem a de noção, é diferente. E a primeira na região. Como sabe que você tem uma de noção? Você tem que mesmo a praktilado? Você tem que chegar a lá dentro da vitória, eu kair. Você não sabe isso? Então, antes de conversar, tem que ser bom. Um pedi que sa soja, ele não precisa�ter um pedi que sa soja, e não precisa pagar um pedi por dia. e ele vai, se ele vai lá na caixa de couture deýs de Bổiana, você diz que ele já tomou duas dias. Porquê? Porque esta pièce que ele vendu na caixa sem finish. Quando você prenais o dinheiro, porquê? Quando você quer a equipe de si tu me engano, você quer ir ao fundo, você não fala do seu negócio. L'agenda que você faz, quer ifado. E aí, um, não temos que fazer a inflatade do seu. Mas você é passado pelo fichar, eles passam por exemplo. E os pagamentos que são passados pelo Kristi. E quando vocês querem dizer que vocês não estão aqui nesses casos de mamíos? E quando vocês saibem aqui, os amigos que não estão aqui, o que vocês portam? E agora vocês estão ali, mas vocês estão ali. Vocês não estão aqui! Vocês não estão aqui? Não estão aqui? Tudo isso que permite a Deus, é que você sente, se reexiste mais não. Ben, na malha, você quer dizer que vocês não estão aqui, a Deus? Não tem isso que vocês querem dizer isso, então mais vocês tuem aqui, eu não estressa a vontade. Não, 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 não. 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 Obrigado.